Bota de longa repercussão Dando um toque valente no dedo do meu fazé Desde menor nunca tinha rejuízo De vez em quando não tinha noção Fim de semana quebrada, bocão no foguete Na pista fica assombração Fala pra mim quem que passa chuta Do que fica nos beco e os coxa fica É o D, né vida? É o D, né vida? E se o cuzão do bate pensar que os drake parou Taca a porta mas não breca a porte que o sofre o trator E se o cuzão do bate pensar que os drake...